Fala galerinha, estamos de volta para mais uma horinha de Física, essa matéria que você ama. Hoje vamos falar sobre diagrama de fases. Mestre, o que seria isso? Olha que assunto bacana. Dá uma olhada. O que é o diagrama de fase? Deixa eu te explicar. Você aí de casa, inocente, deve estar achando que só a temperatura é responsável pela mudança de estado físico. Olha só, como é que eu faço para derreter o gelo? Todo mundo fala, ué, aumenta a temperatura. Sim, aumentar a temperatura vai derreter o gelo. Mas eu posso derreter o gelo sem mexer com a temperatura. Sim, eu posso mexer com a pressão. Olha que legal. O diagrama de fase está aqui para mostrar que existe a possibilidade de você mudar o estado físico sem mexer com a temperatura, mexendo com a pressão. Então, na verdade, a pressão e a temperatura vão influenciar nessa mudança de estado físico. Certo? Quer ver? Esse aqui é o diagrama de fases da água. Olha aqui, esse aqui é o eixo da pressão e aqui o eixo da temperatura. Tá? Essa região aqui amarelinha, vapor. Quando o gai, quando a água possuir essa temperatura aqui e essa pressão aqui, ó, né? Você tem um par aqui, igual o plano cartesiano que você aprendeu lá na matemática, né? X e Y. Um ponto. Esse ponto aqui, ele tem uma certa temperatura e uma certa pressão. E tá aqui. Se ele tiver, então, essa pressão e essa temperatura, esse ponto tá dentro de que região? Ah, ele tá dentro da região do vapor. Significa, então, que a água, se ela tiver essa pressão e essa temperatura, ela vai estar no estado de vapor. agora, olha pra cá, então, ó. Pega esse ponto aqui, que tá aqui, e não mexe com a temperatura dele, não. Eu não vou nem aumentar e nem diminuir a temperatura. Imagina esse ponto aqui. Ele possui essa temperatura aqui embaixo. E eu vou manter essa temperatura. Só que eu vou aumentar a pressão, vou subir a pressão, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui, imagina que eu aumente a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Que tem a mesma temperatura, só que uma pressão maior. Agora, esse ponto aqui, ele tá dentro de uma outra região, que é a região do líquido. Ou seja, agora a água vai estar no estado líquido. Todos os pontos que estão dentro dessa região aqui, estão no estado líquido. Todos os pontos que estão dentro dessa região, estão no estado de vapor. Todos os pontos que estão dentro dessa região, estão no estado sólido. Certo? Olha que interessante. E se eu tivesse um ponto exatamente aqui, ó. Por exemplo, esse ponto 3 aqui, ó. Que tá exatamente sobre essa curva que divide o líquido do vapor. Esse ponto 3 é um ponto onde há a convivência dos dois estados. O líquido e o vapor. Você pode ver que esse ponto aqui, ó, pertence, por exemplo, o 100 graus Celsius. 100 graus Celsius e o 1 atm, que é a pressão e o nível do mar. Aqui é o nível do mar. A água ferve a 100 graus Celsius. Ou seja, na pressão de 1 atm e temperatura de 100 graus Celsius, você pode ter as duas coisas. Você pode ter tanto o líquido quanto o vapor. Todos os pontos que estão sobre essa curva aqui, são pontos que admitem os dois estados. Ou líquido e vapor. Por exemplo, olha esse ponto 2 aqui. Esse ponto 2 aqui, ó, ele tá na pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. Na pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, você pode ter tanto a água quanto o gelo. É a temperatura da fusão, né? É o gelo virando água. É o sólido virando líquido. Então esse ponto aqui é um ponto que tem que estar sobre essa curva. Que divide o sólido do líquido. E todos os outros pontos que estão sobre essa curva, admitem os dois estados. Aí, olha que maneiro, cara. Existe um ponto que é o chamado o ponto triplo da água. Aqui. O que é o ponto triplo? Esse ponto C aqui, ó. O que é o ponto triplo da água? No ponto triplo da água você tem os três estados convivendo. Você pode ter líquido, vapor e sólido. Nesse ponto aqui. Caramba, mestre, como assim? Pois é. Só que é um par, temperatura e pressão, muito instável, né? É bem difícil de você chegar a esse ponto. Porque olha aqui. Você precisa de uma pressão de 0,006 atm e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, uma temperatura e uma pressão muito específica. Para que você possa ter os três estados físicos convivendo. Qualquer mudança, ou na pressão ou na temperatura, você escapa. Aí você vai para algum lugar. Certo? E aí você sai desse ponto triplo, que é um ponto altamente instável. Beleza? Outra coisa interessante. Olha só. Veja que a 1 atm, a temperatura onde há a convivência dos dois estados é no 100 graus Celsius. Se eu diminuísse a pressão, se eu diminuo a pressão, ó, se eu diminuísse a pressão para cá, veja que a temperatura, para que haja a convivência dos dois estados, ou seja, para que o ponto pertença a essa curva, para que ele seja tanto o líquido quanto o vapor, se eu tiver uma pressão mais baixa, a temperatura também tem que ser mais baixa. Né? Aí eu vou ter uma pressão mais baixa, uma temperatura mais baixa, eu consigo achar um outro ponto que está sobre a curva. O que isso significa? Com uma pressão menor, a temperatura de ebulição, ela diminui também. É por isso que quando você vai lá, alpinistas, por exemplo, o cara vai lá no Monte Everest, vai lá no Pico da Neblina, enfim. Em locais mais altos, a pressão atmosférica é menor, e a água lá ferve a uma temperatura menor do que 100 graus. Tá aqui. O diagrama de fases mostra isso. Né? Por isso que a maioria dos alpinistas leva uma panela de pressão. O cara quando vai subir uma montanha, ele leva a panela de pressão. Porque a água lá em cima ferve a 80 graus. Aí você vai cozinhar um macarrão instantâneo, você vai levar 20 minutos para cozinhar um macarrão instantâneo. que demora 3 minutos, né? Aqui na pressão atmosférica, lá em cima ia demorar 20 minutos. Porque a água não esquenta muito. A água chega a 80 graus e já vai fervendo. Já vai virando vapor. A panela vai secando e aquela temperatura não sai de 80 graus. Então, o que o alpinista usa? Panela de pressão. A gente mesmo usa aqui, né? Quando a gente quer cozinhar alguns alimentos que são mais difíceis de cozinhar. Né? O mocotó. Você vai cozinhar o mocotó. Se você coloca o mocotó numa panela de água a 100 graus, ele vai levar um tempo para cozinhar. Se você conseguisse colocar a água da panela a 120 graus, o mocotó estaria mergulhado numa panela a 120 graus, com água a 120 graus. Ele ia cozinhar mais rápido. Ele está mergulhado numa água mais quente. Ele cozinha mais rápido. É o que a panela de pressão faz. Aqui, ó. A panela de pressão, quando você coloca lá a água dentro da panela de pressão, a pressão interna, a pressão lá dentro aumenta. Então não fica um ATM. Fica maior do que um ATM. Maior do que a pressão de fora da tua cozinha. Então se a pressão aumenta, aqui, ó. Aumentou? Se eu aumento a pressão, o que acontece com a temperatura do ponto que permite a convivência dos dois estados? Ou seja, do ponto de ebulição. A temperatura também aumenta. Procura um ponto aqui que tem uma pressão maior que um ATM. Um ponto que pertence a essa curva aqui. Esse ponto aqui, por exemplo. Mas esse ponto aqui, ele possui essa temperatura aqui, ó. Que é maior que 100. Ou seja, dentro da panela de pressão, a água ferve a 120. Sei lá, 115. Então você consegue aquecer mais a água do que numa panela normal. e isso facilita o cozimento de certos alimentos que são mais difíceis de cozinhar. Beleza? Então o diagrama de fases, ele mostra que a pressão e a temperatura estão ligadas. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dependem da pressão. Então quando a gente fala que a água ferve a 100 graus, ela só ferve a 100 graus na pressão de 1 ATM. Se você aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Se você diminui a pressão, diminui o ponto de ebulição. Certo? E tem um outro detalhe interessante que a gente não comentou. Olha aqui. Depois de uma certa temperatura, se você continua... Você está aqui, no vapor. Se você continua aumentando a temperatura, aí o vapor, ele passa a ser chamado de gás. O gás, é o vapor a uma certa temperatura. E qual é a grande diferença entre o vapor e o gás? É que o gás, você não consegue transformar ele em líquido apenas variando a pressão. Olha lá, o gás está aqui. Se você aumenta a pressão, ele não vai para o líquido. Diferente do vapor. Se você aumenta a pressão do vapor, não mexe com a temperatura não, só aumenta a pressão, ele pode ir para o líquido. Você pode transformar vapor em líquido apenas aumentando a pressão. O gás, não. Então, essa é uma das diferenças entre vapor e gás. E para você obter o gás, você tem que pegar o vapor e aumentar a temperatura. Essa temperatura aqui é a temperatura do ponto crítico. Acima da temperatura do ponto crítico, o vapor passa a ser chamado de gás. A partir daí, você não consegue mais liquefazer o gás apenas variando a pressão. Show de bola? Isso aqui é o diagrama de fases da água. Ele tem um formato diferente das demais substâncias, das substâncias puras. Isso acontece por conta daquele comportamento anômalo da água que a gente falou lá na dilatação térmica, entre 0 e 4 graus. O diagrama de fases da água tem esse formato específico. Qualquer outra substância pura tem um formato parecido e a ideia é a mesma. E cada substância vai ter o seu diagrama de fases. Esse valor aqui e esse valor aqui do ponto triplo, a temperatura e a pressão do ponto triplo, isso aqui é para a água. Se fosse qualquer outra substância, vai ter um outro valor de pressão e de temperatura e de ponto de ebulição. cada substância vai ter o seu diagrama de fases com os seus valores. Tá certo? E, obviamente, você não precisa decorar tudo isso. Basta você entender o que o diagrama de fases te mostra. Beleza? Aqui eu fiz um desenho, aqui no quadro, dá uma olhadinha. Eu fiz um desenho, mais ou menos, de como seria o formato de uma substância pura. Então, da água, você tem uma coisa mais... parece uma taça, parece um cálice. E na substância pura, essa curva é diferente. Mas a ideia é a mesma. Aqui está o ponto triplo, essa aqui é a região do sólido, aqui é a região do líquido, aqui é a região do vapor. A partir daqui, o vapor vira gás. Então, é tudo muito parecido, a ideia é a mesma. É claro que essa pressão e essa temperatura vão depender... Aqui não é volume, é temperatura. Vão depender, obviamente, da substância, né? Tem substâncias que têm uma pressão e uma temperatura diferentes do que outras, né? Para o ponto triplo, para o ponto crítico. Você sabe que a água ferve a 100 graus, mas se você pegar uma peça de alumínio a 100 graus, ela ainda está no estado sólido. e a água já está no vapor. Então, cada substância vai ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição e esses valores são diferentes. Tá legal? Mas o importante é que você entenda o que é o diagrama de fases, que você entenda que a pressão e a temperatura, elas podem alterar o estado físico, né? E isso é muito importante. Beleza? Dá uma olhadinha nos gráficos, dá uma olhadinha nas questões, que você vai tirar isso de letra, isso é bem tranquilo. Então, eu vim para cá, espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje e, claro, aguardo vocês no próximo episódio.